Oi, gente! Esse momento finalmente chegou, cara! Muita gente me perguntava do diário do aparelho Cadê o diário do aparelho? Você não fez mais? Você não vai fazer mais? Mas é porque chega um momento da vida de quem usa aparelho que não tem muita atualização Muitas coisas não mudam, né? Já faz, eu acho, dois anos, sei lá, vai fazer dois anos, vai fazer três anos Eu já nem sei mais quanto tempo faz que eu uso aparelho, mas pra mim nunca foi um sofrimento Eu já falei isso em alguns vídeos, e nos últimos meses não tem sido um sofrimento Vai fazer um ano que eu me mudei, eu acho, desde que eu me mudei eu não fiz mais o diário do aparelho Porque foi um período complicado de achar um dentista que eu confiasse, achar um dentista que eu quisesse continuar o meu tratamento Eu fui em alguns, não gostei de nenhum, não me sentia confortável, a maioria queria tirar o meu aparelho pra colocar outro Que é um procedimento comum, né? A maioria dos ortodentistas, quando você vende um tratamento pra começar com um novo dentista Eles tiram o seu aparelho pra colocar outro no lugar, por uma questão de que não é o mesmo material, enfim E até que eu achei a Dra. Carol, que eu posso deixar o Instagram dela aqui embaixo se vocês quiserem seguir ela depois Que foi assim, perfeita, ela falou que realmente esse é o procedimento Que tira o aparelho pra colocar um novo, que não tiraria o aparelho se faltasse pouco Ou se fosse muito parecido com o que ela faz, então eu não tirei o meu aparelho Eu fiquei sem o fio um tempo pra fazer limpeza, depois coloquei de novo E foi isso que foi feito Então agora a minha rotina com o aparelho voltou ao normal Todo mês fazendo manutenção, todo mês cortando o fio, cortando o fio Eu tive alguns problemas que foram a ver com o aparelho, eu tive que fazer uma cirurgia E esse dente ainda está sendo feito, então eu estou sem a banda, né? Que é aquele negocinho que faz puxar Mas isso não está interferindo tanto O que aconteceu de maior assim, no último mês pra ser mais exata Foi que foi colocado a questão da minha cirurgia Até então, 2, 3 anos de aparelho, ninguém nunca tinha falado pra mim que eu teria que fazer uma cirurgia E talvez, se isso tivesse sido falado pra mim no começo do meu tratamento Eu teria feito no começo e tudo teria sido mais rápido Mas vocês sabem como que funciona com alguns dentistas, né? Alguns dentistas gostam que a gente fique mais tempo de aparelho Pra ganhar mais dinheiro Não estou falando que esse foi o caso Mas estou falando que se isso tivesse sido falado pra mim no começo Eu tinha feito a cirurgia há 2 anos atrás E provavelmente agora eu estaria sem o aparelho já O que acontece? Eu vou virar de lado pra vocês verem que o meu queixo é mais pra trás Eu não lembro como que chama Eu acho que chama... Tem prognata e ortagnata Não sei qual que é a diferença Um é pra que o queixo é pra frente e um que o queixo é pra trás O que acontece quando você tem o dente assim É que a sua mordida não encaixa A sua mordida fica tipo assim E aí você tem que trazer o queixo pra frente pra mordida encaixar Isso pode ser feito com o uso da borrachinha que você coloca no aparelho, né? Aquela que prende aqui, que dói uma desgraça Ou isso pode ser feito com cirurgia Tem caso leve que você consegue trazer com a borracha E tem casos mais graves que você não consegue trazer com a borracha Então, em teoria, pro meu tratamento ser mais rápido Eu deveria fazer essa cirurgia Que consiste em encerrar uma parte do maxilar Pra colocar um descansou que traz o queixo mais pra frente É uma cirurgia que é comum Mas é uma cirurgia que tem um pós-operatório muito chato Você não pode comer, você não pode abrir a boca Você não pode ir com muita coisa E demorado Por isso eu falo que se eu tivesse feito Se eu soubesse essa cirurgia Que eu precisava fazer ela no começo do meu tratamento Eu teria feito Porque era uma outra vida Eu morava com a minha mãe Eu não precisava trabalhar Eu precisava trabalhar Eu trabalhava com o YouTube Mas eu conseguiria me organizar Assim como foi com o Siso Pra ter esse pós-operatório Agora eu moro sozinha Eu tenho a minha casa Eu trabalho em uma empresa Então eu não tenho mais Tanta facilidade de me afastar Dez, quinze dias do trabalho Como eu tinha antes Então Eu não vou dizer assim Não vou fazer cirurgia Eu ainda estou pensando Mas eu acho que eu não vou Eu perguntei qual que seria o contra de não fazer cirurgia Seria continuar com o meu queixinho pra trás Mas que se fosse uma questão estética Você consegue colocar preenchimento com hialurônico E deixar o perfil mais bonito Não é algo que me incomoda Nunca foi algo que me incomoda Então por estética eu não faria E aí eu perguntei Funcional Já usei a parede três anos E aí? Vai continuar ruim a minha mordida Porque eu não vou fazer cirurgia? Vai O que acontece é que se eu não fizer cirurgia Eu vou continuar mordendo errado Não é algo que me traça um prejuízo Porque eu não sinto dor e nem nada Mas é algo que não vai deixar o tratamento perfeito Os meus dentes estão alinhados Eles estão retinhos Como vocês podem ver Mas é mordida não E aí esse seria o contra Ela falou que se eu não quiser fazer cirurgia Tudo bem, eu não sou obrigada a fazer cirurgia E ela vai tentar trazer o máximo que conseguir Com o meu queixo com os elásticos Que seria coisa de tipo 3mm Que não é o suficiente Mas que já mudaria alguma coisa Então eu tô nessa Não sei se eu faço Não sei se eu não faço Eu confesso que eu tô bem de saco cheio Do aparelho Eu falei pra ela Eu só quero atirar logo Tipo, não é algo que me causa dor Não é algo que me causa incômodo Mas eu acho que pra mim já deu Já alinhou Já tá do jeito que eu queria Já não é mais torto Já não sinto mais... O bruxismo já não é mais tão forte como era Mas eu paro Então não é algo que eu assim Quero que fique mordida perfeita Tudo perfeito Vocês sabem né gente O dentista quer que fique tudo maravilhoso E não é bem assim que a gente funciona Então eu falei pra ela Que eu não aguentava mais E eu quero tirar E aí ela falou isso Então se você quiser tirar rápido A cirurgia É o melhor caminho Agora se você não quer tirar rápido Quer tentar com a borracha Isso vai levar mais um tempo Então se você já fez essa cirurgia Por favor me conta aqui nos comentários Qual foi essa experiência Na pós cirúrgica Porque eu não sei o que eu quero Eu acho que eu não quero fazer cirurgia Ao mesmo tempo que eu quero tirar logo o aparelho Ou por mim arrancava aqui em casa mesmo E tava top Mas não é assim que funciona né Então eu tô nessa Tipo, não sei o que eu faço Tô feliz de como tá Tá alinhado Tá bonito Tô de saco cheio De ter que ficar indo lá todo mês Trocar borracha Bracket de escola Cola de novo Tô de saco cheio de viver Com esse aparelho já Então Eu não sei gente Eu sempre falo pra vocês Que eu tava super feliz com o resultado Estou super feliz com o resultado Não me arrependo de nada Em nenhum momento de ter colocado Mas me arrependo de talvez Não ter pesquisado Quando eu coloquei Outras opções de profissionais Que me dariam essa luz De que você precisa fazer uma cirurgia Antes de eu começar o tratamento com o aparelho Então É isso Eu acho que muito em breve Estarei sem essa prisão nos meus dentes Me conta aqui embaixo Se você tem aparelho Como que foi a sua experiência Deixa seu comentário Se eu tava com saudade De vídeo De diário do aparelho Clica no gostei E é isso Eu tenho de atualização por agora Mas espera que eu acho Que em breve vai ter mais Se eu vou fazer cirurgia Se eu não vou E como que vai ficar tudo isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau